O número de mortos devido a um míssil russo que atingiu um edifício residencial na cidade de Dnipro no último sábado aumentou para 40, incluindo três crianças, e outras 46 pessoas ainda estão desaparecidas desde o ataque, que também deixou 75 feridos, informaram nesta segunda-feira fontes do Serviço Estatal de Emergências. Além disso, 39 pessoas foram resgatadas, incluindo seis menores. 41 veículos ficaram danificados e a prefeitura removeu mais de 8 mil toneladas de destroços do local do impacto. No ataque russo à cidade de um milhão de pessoas no centro da Ucrânia no sábado, um edifício residencial foi atingido por um míssil de longo alcance, que foi projetado para o uso contra porta-aviões. As autoridades de Dnipro decretaram três dias de luto pelas vítimas deste míssil, que destruiu um total de 72 apartamentos.